O Magia do Forró Eu ando de rodeio e não pede sem igual Eu passo os meus dias, abre espaço e meio dão Eu busco no teclado, eu não sei nem bem o que Me sabe na internet, eu me encontro com você Eu já criei um site especial pra você www.com, meu amor, quero você Eu já criei um site especial pra você www.com, meu amor, quero você Simbora, Magia do Forró Apeguei isso no Rocha Sul Recliei tantas línguas, onde está o velho azul Usei o megabyte e o telefone viver Cansei os internautas perguntando por você Eu já criei um site especial pra você www.com, meu amor, quero você Eu já criei um site especial pra você www.com, meu amor, quero você Simbora, Gozaga Você é magia do Forró, né, não? Ao vivo Um abraço muito carinhoso a todos vocês Nós amamos a toda essa galera www.com, meu amor, quero você Eu já criei um site especial pra você www.com, meu amor, quero você www.com, meu amor, quero você Eu já criei um site especial pra você www.com, meu amor, quero você Eu já criei um site especial pra você www.com, meu amor, quero você Eu já criei um site especial pra você www.com, meu amor, quero você Isso é magia do Forró, Cidinha Opa! Senhora Paulinho Composição de Luiz Gonzaga Opa! Onde deve? Com certeza Vamos mais uma música do Magia É agora Opa! Está tudo errado Mais uma música do Magia do Forró Inédita pra toda a galera Simbora Vou passando um mau pedaço O que me aconteceu Quem eu amava ou foi embora Falou que já me esqueceu Eu não sei o que alemão A tomar essa decisão Me feriu, me machucou Como dói meu coração Quem viu o DVD do Magia aí? Ajuda a gente! Assim vai! Perdi o seu amor Tá tudo errado Mas não vou desistir Tá tudo errado Só quero conferir Onde foi meu errei Falando sério Você mudou a minha vida De onde saiu o seu amor Está machucado Está machucado Está virando ferida Falando sério Você mudou a minha vida De onde saiu o seu amor De onde saiu o seu amor Está machucado Está virando ferida Eu jamais imaginava Eu jamais imaginava Pois faço de você Pois faço de tudo e não consigo Não me esqueço de você Não dá-me só de você Dá-me só de uma chance Para então recondesar Quero te fazer Quero te fazer feliz Falando sério Falando sério Você mudou a minha vida Você mudou a minha vida Simbora 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 Amigo locutor Olá Estou no celular Oba Quem está no celular Quem está no celular hoje Olá O meu Está aqui Estou no celular Falando de um bar Eu me vi todas Na conta de liga Perdi o grande amor Não sei o que fazer Amigo locutor Liguei para te dizer Mandei um recado E um beijo meu Sei que ela não perde O problema seu Mas o lado da porta Não tem celular Então só tem um jeito De ela me escutar Fala locutor Diz que eu estou Completamente apaixonado Fala por favor Fala aí no bar Não sei viver sem ela E tem um cara aqui Com saudades dela Cheio de desejo Diz pra ela O locutor Só quero mais um beijo Quem tiver com o namorado Quem tiver com o marido Dá aquele beijo Estou no celular Falando de um bar Eu me vi todas Na conta de liga Perdi o grande amor Não sei o que fazer Amigo locutor Liguei para te dizer Mandei um recado E um beijo meu Sei que ela não perde O problema seu Mas o abro a porta Não tem celular Então só tem um jeito Vão cantar comigo Vai Simbora Vai locutor Diz que eu estou Completamente apaixonado No corpo de amor Fala por favor Fala aí no bar Não sei viver sem ela E tem um cara aqui Com saudades dela Cheio de desejo Cheio de desejo Cheio de desejo E diz pra ela No corpo Só quero mais um beijo Só quero mais um beijo Só quero mais um beijo Isso é magia do forró Patrão Vivo Opa Simbora, parou A festa é de vocês São magia do forró Deixa tocar, Gonzaga Opa Depois daquele beijo que você roubou Toda minha vida se modificou Quando a cada dia é mais apaixonado Você é muito mais do que eu sonhei pra mim Confesso que eu nunca dei ninguém assim Esse amor foi premiado O amor assim Eu não queria Desse que esclare o tempo de alegria Solidão pra gente é coisa do passado Se isso for sonho Não quero acordar Dormindo pra sempre A gente pode se amar Se isso for sonho Me deixe dormir Eu quero sonhar Ah, 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 ah É amor, é amor A paz, perfeita emoção Ah, ah, ah É amor, é amor Te mais pro meu coração Hoje você veio, né? E fome e forró Magia do forró A galera tá dançando assim Vamos se embora com magia do forró Depois daquele beijo que você roubou Toda minha vida se modificou Eu ando a cada dia mais apaixonado Você é muito mais do que eu sonhei pra mim Confesso que eu nunca dei ninguém assim Esse amor foi premiado Um amor assim Quem não queria Desse que esclare o tempo de alegria Solidão pra gente é coisa do passado Se isso for sonho Não quero acordar Dormindo pra sempre A gente pode se amar Se isso for sonho Me deixe dormir Quero ouvir! Eu quero sonhar Ah, ah, ah É amor, é amor A paz, perfeita emoção Ah, ah É amor, é amor Te mais pro meu coração Ah, ah É amor, é amor É amor, é amor A paz, perfeita emoção Ah, ah É amor, é amor Te mais pro meu coração Gonzaga Gonzaga Vou me forró Vivo Magia do forró Opa Ao vivo Valeu Gonzaga Quem tá gostando dá um grito Nossa senhora Se vale esse dia Quando ele está queimando Neste nosso aniversário Está passando mais um ano Que vai ser o que você sabe Eu não sei se nessa chamada Quem vai te lançar Eu só sei quem é a saudade Ainda quer o coração Mas não vence agora Infeliz o meu coração E só feliz agora Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Todo dia, todo dia, cada hora e cada hora Quando o tempo por mim Eu esqueci o seu amor Se o exame a uma plantada não me sai Eu só sei quem é a saudade Eu pensei que foi desculpa Quando eu tenho que ganhar Parabéns agora Infeliz o meu coração Me especializa agora Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Quando eu tenho que ganhar Tchau. 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 Tem mais sucesso. Tchau. 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 Quem gosta de barquinho, hein? Eu adorava brincar com os barquinhos de papel. O papai fazia pra mim os barquinhos de papel, sempre. E essa música vai pra todos os amores. Pra todos os amores do Magia do Forró. Lá vai meu amor. Olha a palma. Lá vai meu amorzinho. Lá vai meu amor. Lá vai meu amorzinho. 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 Remando no barquinho, remando, remando Remando no barquinho, não há quem não tenha paixão E o amor que foi embora, não há quem não tenha saudade Não há coração que não chora Eu vivo fazendo pedido pra maré que te levou É que eu tô com saudade de tu, eu tô Cadê a coreografia que tá aí embaixo? Eu tô ouvindo aí, ó Uma, oh, uma, oh, uma Me pega, agarra, segura, traz o meu amor pra cá Uma, oh, uma, oh, uma Me pega, agarra, segura, traz o meu amor pra cá Isso é a magia do farró Vivo Nossa senhora, o pessoal tá ensaiadinho aí embaixo Vivo Vivo Lá vai o meu amor Lá vai o meu amorzinho Remando, remando, remando no barquinho Remando, remando, remando no barquinho Não há quem não tenha paixão De um amor que foi embora De um amor que foi embora Não há quem não tenha saudade Não há coração que não chora Eu vivo fazendo pedido pra maré que te levou É que eu tô com saudade Uma, oh, uma, oh, uma Me pega, agarra, segura, traz o meu amor pra cá Uma, oh, uma, oh, uma Me pega, agarra, segura, traz o meu amor pra cá Uma, oh, uma, oh, uma Me pega, agarra, segura, traz o meu amor pra cá E pega, agarra, segura, 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 hein? Traz o meu amor pra cá Isso é magia do clorra ao vivo Nossa senhora! Simbora, falou! Galera do chate com aquele abraço, ó Forró G3 aqui, ele abraçou! Oba! Que magia do forró, né, Gonzaga? Vamos dar continuidade aí O que será que vem agora, Gonzaga? Qual música que é, Gonzaga? A dança do magia A dança do magia pra galera Mais um trabalho de Luiz Gonzaga É trabalho inédito do magia do forró Quero ouvir a galera, ó Nossas dançarinas agora Vamos mostrar a coreografia pra galera Agora, pra galera aprender, hein? Simbora, vai sim! Chegou no vale, cê não pode ficar só Vem na sabadeira com magia do forró Chegou no vale, cê não pode ficar só Vem na sabadeira com magia do forró O negócio é umas olhando assim, ó E joga pra lá E joga pra cá Vem no rebelde, chumorena Parceira, vem comigo, vem quebrar De novo! E joga pra lá E joga pra cá Vem no rebelde, chumorena Parceira, vem comigo, vem quebrar Quem tá parado aí, vai! E você tá parado Parou porque Ao som do magia Você não pode ficar sem mexer Se você tá parado Parou porque Ao som do magia Você não pode Gonzaga, essa parte é a parte que eu mais gosto, ó Rebola pra frente Rebola pra trás Quero ver a galera pedindo o bicho Querendo mais De novo, vou tentar, vai! Rebola pra frente Rebola pra trás A galera pedindo o bicho Querendo mais O negócio é cantar, meu, para! Não tem jeito, magia do forró Segura, Wagner Opa! Essa festa tá bonita demais A galera tá toda aí Simbora com magia do forró Chegou do prazer Não pode ficar só Mas vem da sabaneira Com magia do forró Chegou do prazer Não pode ficar só Vem da sabaneira Com magia do forró Chegou do prazer Não pode ficar só Vem da sabaneira Com magia do forró Chegou no baile, cê não pode ficar só Vivei nossa bandeira com a gia do forró Me joga pra lá, né? Me joga pra cá Vem no releleixo, morena, parceira, vem comigo requebrar Vamos lá, só vem! Me joga pra lá Me joga pra cá Me joga pra cá Vem no releleixo, morena, parceira, vem comigo requebrar Se você tá parado, parou porque Ao som do magia, você não pode ficar sem mexer Se você tá parado, parou porque Ao som do magia, você não pode ficar sem mexer Rebola pra frente Rebola pra trás, assim, ó Quero ver a galera pedindo bis, querendo mais Rebola pra frente Rebola pra trás Quero ver a galera pedindo bis, querendo mais Vamos cantar juntinho, vai! Rebola pra frente Rebola pra trás Quero ver a galera pedindo bis, querendo mais Magia do forró Opa! Tch, 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 me ligou Magia! Luka! Magia! Nova alivio, vô, vô e a parou Tem mais sucesso pra galera, machinho do forró Tem muita mulher bonita nessa festa hoje, hein? Nossa senhora, aqui só fica solteira hoje quem quiser, hein? Opa, quem gosta de loira aí? Quem gosta de morena? Vamos embora Magia do forró Hoje eu vou sair de casa, eu vou bater as asas, hoje eu vou voar Quero um amigo que tem a arte, uma cara a metade pra me conquistar Quero ver o sol no peito, que eu já tô do jeito, que a manzaga gosta Quero um beijo pra morada, pra morena eu quero essa paixão que mata Com essa ideia eu fujo com a loura das costas Hoje eu fujo de quatro soltas, pega fogo no salão Hoje o forró tá bebendo, o forró tá descendo, tá molhando o chão Hoje eu tô de quatro soltas, brinco com qualquer paixão Hoje eu caio na folia e amanheço o dia desse forrózão Vamos lá Vamos lá Toca o sanfoneiro, toca, toca essa pé E hoje eu tô do jeito que a bonina gosta Hoje eu tô do jeito que a lourinha quer Toca o sanfoneiro, toca, toca o chamané E hoje eu tô do jeito que a bonina gosta Hoje eu tô do jeito que a lourinha quer Hoje eu tô do jeito que a lourinha quer Simbora, parou Simbora, gozada Segura, parou Hoje eu tô do jeito que a lourinha quer Hoje eu tô do jeito que a lourinha quer Quero uma cara, uma cara, uma verdade pra me conquistar Quero uma paixão no meio que hoje eu tô do jeito que a lourinha gosta Quero um beijo da bolada, da morena, quero essa paixão animada Mas viver eu fujo com a lourinha nas costas Hoje eu tô de rédea soltas, brinco com qualquer paixão Hoje eu tô do jeito que a lourinha gosta Hoje eu tô do jeito que a lourinha quer Hoje eu tô do jeito que a lourinha quer Hoje eu tô do jeito que a lourinha quer Hoje eu tô do jeito que a lourinha quer Hoje eu tô do jeito que a lourinha quer Hoje eu tô do jeito que a lourinha quer Hoje eu tô do jeito que a lourinha quer Hoje eu tô do jeito que a lourinha quer Hoje eu tô do jeito que a lourinha quer Hoje eu tô do jeito que a lourinha quer Hoje eu tô do jeito que a lourinha quer Hoje eu tô do jeito que a lourinha quer A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 O golpe com a chama foi, se o povo ardente Se nessa terra tudo quis se plantar O que é que há, meu país? O que é que há? Se nessa terra tudo quis se plantar O que é que há, meu país? O que é que há? Canta, parou! Tem alguém levando do outro Tem alguém comendo frutos Sem saber o que é plantar Tá voltando consciência Tá soprando paciência Tá voltando alguém brigar É, tudo bem desgovernado Quem trabalha tá pegando Nas mãos de quem só entenda Nem do mal que não tem cura Tão lembrando a loucura O país que a gente ama Magia do forró A natureza nunca reclamou da gente Do carro e do achado a voz e o povo ardente Se nessa terra tudo quis se plantar O que é que há, meu país? O que é que há? Se nessa terra tudo quis se plantar O que é que há, meu país? O que é que há, meu país? O que é que há, meu país? Vamos cantar! Tem alguém contando fruto Tem alguém colhendo fruto Sem saber o que é plantar Tá voltando consciência Tá soprando paciência Tá soltando alguém brigar Tá soltando alguém brigar Tá voltando quem desgovernado Quem trabalha tá pegando Nas mãos de quem só engana Dentro do mar que não tem cura Tão levando a loucura O país que a gente ama Dentro do mar que não tem cura Tão levando a loucura O país que a gente ama Oh, magia do forró Ao vivo É pouquinho, viu? Vamos embora, magia do forró Segura, Gonzaga Oi, gente Já que nós estamos falando demais Vocês sabem quem é essa menina aqui? É a nova dançarina do magia Daqui a uns 15 anos Tá bom? Eita, nós Que lindinha ela Cadê o Donizete? Na hora de fazer Não se lembrou de mim Agora, depois que o filho nasceu Quem fez não quis assumir Agora o pai da criança sou eu No dia desses o bicho pegou Vejam vocês o que aconteceu O balão cantou na casa Todo vizinho fez um ganho esperto E desapareceu O pai da criança sou eu Eu não O pai da criança sou eu O pai da criança sou eu Agora o pai da criança sou eu Sim, fala só assim O pai da criança sou eu O pai da criança sou eu O pai da criança sou eu Agora o pai da criança sou eu Eita, nós Magia do forró A polícia foi acelada Logo em seguida ela apareceu Ao chegar não encontro ninguém Olharam pra mim E se esboqueira eu Me encheu de porrada Chutei na bunda E o couro comeu A criança logo cresceu Todo mundo achou Que o pai dela era eu É ruim O pai da criança sou eu O pai da criança sou eu O pai da criança sou eu Agora o pai da criança sou eu 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 Agora o pai da criança sou eu E a polícia foi acionada E logo em seguida ela apareceu Ao chegar não encontrou ninguém Olharam pra mim e cismão era eu Empurrou, me encheu de porrada Jute na bunda, o couro comeu A criança logo cresceu Todo mundo achou que o pai dela era eu Não, não, não O pai da criança sou eu O pai da criança sou eu O pai da criança sou eu Agora o pai da criança sou eu 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 Agora o pai da criança sou eu Esse é o Sandrinha, grande figura O pai da criança sou eu O pai da criança sou eu O pai da criança sou eu Vem meu coranquinho, me enche de carinho Me dá teu coração, me dá teu coração Me deixa maluco, tira o mel do fruto Me mata de amor, me mata de amor Me pega no bolo, me olha nos olhos, me veja que é bom Quero ver a galera pulando agora com disposição Na sua boca da criança, me mata de amor Na sua boca eu viro fruta Vem meu moranguinho Me enche de carinho Me dá teu coração Me dá teu coração Me enche de carinho, me dá seu coração, me dá teu coração Me deixa maluco, tira o mel do fundo, me mata de amor, me mata de amor Me pega no colo, me olha nos olhos, me beija que é bom, me beija que é bom Na sua boca eu viro chupa que é de uva, chupa, 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 chupa que é de uva Oh, chupa, neném Pode chupar, que é de uva, né, Gonzaga? É de uva, não é? Oh, me forró Um abraço muito carinhoso ao pessoal Ao pessoal, aos organizadores do Barraqueiros da Festa Ao Célio da Prefeitura Agradecer ao pessoal do palco E a nacionalização Vamos embora, CBK, e levantar a galera Sim, lá Oh, chupa Quero ver a galera sacudir a mar Canta comigo, vai Vamos embora, no bar Fazer o quê? Beber Nossa Senhora Vamos embora, no bar Beber, cair, levantar a galera 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 Cabra safado E até briga com a mulher Eu já tentei voltar pro meu amor Mas a cachaça me pegou A barra agora é meu lugar Eu já tentei voltar pro meu amor Mas a cachaça me pegou E a barra agora é meu lugar Quem quiser? Se vocês quiserem me acompanhar Eu vou de vento e dá pra ir pra onde? Vai, vai, vai Se embora, não vai Bebê, cai, levanta Vamos embora No mar Bebê, cai, levanta Bebê, cai, levantar Bebê, cai, levanta Bebê, cai, levanta Eu já vintei voltar pro meu amor Mas a cachaça me levou E agora a barra é meu lugar Eu já vintei voltar pro meu amor Mas a cachaça me levou E agora a barra é meu lugar Mas se você quiser me acompanhar Eu vou te ensinar, vamos pra onde? Vai, 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 se mora Opa, não vai O bolinho vai tá animado, hein? Bebê, cair, levanta Quem pula mais alto tem que ir na cerveja Opa, não vai Olha só, tá começando até o bolinho aí, ó Bebê, cair, levanta 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 Opa! Quem não quiser pular, bate na palma da mão A cena, tchá, tchá Vai ficar bonito, ó, tá sendo filmado, galera, ó Ó, ó, tchá, 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 tchá Cadê a barra? Avança! Tchá, tchá Mas se você quiser me acompanhar Eu vou te ensinar, vamos pra um dia Vamos embora Vamos embora E aí? Bebê, cair, levanta É isso aí Vamos embora O bolinho, vai! Bebê, cair, levanta 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 Opa! Tchá, tchá, tchá Tchá, tchá Filipe, Marcelo, Filipe, Jaqueline, item 2, a liga do seu nome. Vamos apresentar aqui o Magi, agora só um batuquinho para a gente apresentar rapidinho. O Magi do Corró, para a galera ficar sabendo, isso aqui é a família Magi do Corró. Isso, pode ser bem de levinho. Alessandra, quem é a Alessandra? Essa é a nossa dançarina Alessandra, palmas para ela gente. Obrigado. A outra é, fala o nominho aqui, vem cá, fala o seu nome. Vem cá, essa é aqui a nossa dançarina Ayla, palmas para ela gente. Eita, nós. A de cá. Uma mulher e dois homens, né? Nossa senhora, ele estufa até o peito, ele fica com dorinha. Límpico para a mulherzada, cadê o grito da mulherzada? Vamos lá, vamos lá para a ponta de cá. Gente, esse aqui, no forró, é mais do que o janequine. É muito mais, é mais gostoso do que bombom. Nossa, o dançarino Felipe, cadê o grito da mulherzada? Tem mais um novo aqui que eu não sei o nome, meu Deus do céu. Vem cá, esse aqui de trás, grandão, ele fica lá atrás porque ele é grandão, tá vendo? Cristiano, cadê o grito da mulherzada? Vamos lá frente agora, quem tá faltando? Agora tá faltando a sua... Ah, não sei o nome também. Nossa senhora, cadê o grito da mulherzada? Essa daqui é a nossa dançarina, Jaquelane. Cadê o grito dos cueca? E a de cá, a escritora dos bailarinos aí, a professora, a coreógrafa, Márcia Silveira. Cadê o grito dos anos? Cadê o grito dos? Cadê a rotação? Cadê o grito dos? Cadê o grito dos? Cadê a rotação? Cadê a rotação? Obrigado.